Oi gente, tudo bem? Boa noite! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma doçura, de delícia, de gostosura de um docinho. Quem, né gente, não é fã de um quindim, né? Então hoje eu vou ensinar pra vocês um quindim, só que a gente não vai fazer ele na forma pequenininha. Ele vai ser mais ou menos um quindão, que não é muito grande, mas que vai ser super delicioso. Gente, em primeiro lugar, nós temos aqui seis gemas, gente. Eu deixei aqui a peneirinha porque eu queria fazer, eu quis deixar aqui pra mostrar pra vocês. Fiz questão que isso aqui, gente, a gente tem que peneirar pra sair essas pelinhas aqui, ó. Isso aqui, gente, que faz o ovo ficar com cheirinho, ok? Então, gente, aqui nós temos seis gemas. Vocês viram como que é fácil? Eu fui colocando, gente, duas em duas e deixei aqui até que peneirasse tudo. Porque você não pode passar a colher pra ajudar a peneir, entendeu? Aqui nós temos, gente, uma colher de sobremesa de margarina derretida, tá? Mas se você quiser colocar manteiga também, fica à vontade. Aqui, gente, a gente tem um coco ralado. Eu não pesei, mas não é um coco muito grande nem um coco muito pequeno. Pelo tamanho da vasilha, mais ou menos, eu acho... Não, eu não pesei, eu não vou falar, não vou riscar quanto que tem aqui não, tá? Mas esse coco aqui, gente, ele tá fresquinho, tá? Eu fiz questão de fazer ele fresquinho. Aqui nós temos um vidro de leite de coco, tá? Então, você vai colocar todos os ingredientes assim. E agora nós vamos misturar tudo. Aí você vai misturar. Agora, gente, que você já misturou tudo assim, ó. Você vai colocar o açúcar. Tem que ser refinado, tá, gente? Mas vocês vão assustar com a quantidade de açúcar. Aqui nós temos 24 colheres de sopa de açúcar. É muito açúcar. Mas é essa receita mesmo, tá, gente? Não precisa se preocupar, porque minha irmã é profissional. Minha irmã mexe com festa e ela sempre tá fazendo essa receita. Então, não precisa se preocupar, tá? Porque a medida é essa mesmo. Isso daqui, gente, é pra dar o ponto no nosso quindinho. O açúcar tem que ser sempre por último, tá, gente? E agora, a gente vai colocar algumas gotinhas de anelina em gel, gente. Que é pra ele ficar bem amarelinho, tá? Eu vou colocar três gotinhas. E aí a gente vê se precisa de mais. Olha que efeito maravilhoso, gente. Olha como é que fica tudo de bom. Porque quando é aquele ovinho da gema amarela, eu acho que não tem necessidade da anelina. Mas como não era, a gente tem alguns pretinhos aqui que vocês podem estar vendo. Não é, bichinho. É da casquinha do coco. Eu vou colocar mais uma gotinha. Ó. Ih, caiu três gotinhas. Não tem problema não. Bom que ele fica bem lindo e bem amarelinho, né? Esse é o segredo, gente. Dos profissionais que eles não contam, né? Olha que maravilha que ficou a nossa massinha, gente. Olha aqui, gente, que belezura a nossa forminha. Que teteia. É uma gracinha, né? Gente, eu passei bastante margarina. E o normal dessa receita é bastante untar fora do normal a quantidade. E não é a mesma quantidade quando você vai untar pra um bolo. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque senão depois o quindim vai agarrar, tá? E não vai sair todo bonitão. E agora o açúcar também, gente. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer um exagero aqui. Eu deixei pra fazer isso pra mostrar pra vocês. Porque muita gente não sabe desse segredo, né? Que o segredo do quindim é você deixar bastante açúcar no fundo. Mas eu tô achando que essa massa tá bem grande. Eu tô achando que essa massa não vai caber aqui, não. Mas se não couber tudo, gente, não tem problema. O que que a gente faz? A gente... Eu tenho forninhas pequenininhas. A gente vai colocar umas pequenininhas também. E é bom que a gente faz uns pequenininhos, né? Uns bem pequenininhos. Então vamos lá? Eu vou colocar mais um pouco de açúcar, gente. Porque eu sei. E o açúcar também. Que faz... Dá o brilho no quindim, tá, gente? Aqui, ó. Não pegou açúcar, não. Vamos fazer bagunça. Vamos fazer direito. A gente vai colocar nos pequenininhos. Porque vai sobrar massa. Vamos lá? Gente, essa forminha é grande. Mas eu acho que eu não vou encher ela até o topo, não. Eu vou fazer, gente, uns pequenininhos, tá? Eu vou untar as forminhas pequenininhas. E volto mostrando pra vocês já tudo untadinho, tá? Pessoal, agora eu deixei a água pra colocar juntinho com vocês. Tá? Porque eu quero mostrar a quantidade de água. Pode colocar. Até cobrir... Toda... A forma. Deixa eu pegar mais água. Com bastante delicadeza. A gente coloca bastante água, gente. Porque não pode secar, ok? Deixa eu colocar mais aqui. Levar tudo pro forno. Tá vendo, gente? A água pegou... Aqui, ó. Mais da metade, um pouco. Aqui também, tá? Lembrando que essas forminhas aqui, a gente sabe que é de empada. Não são as de quindim. Mas eu fiz questão de fazer nesses aqui, porque às vezes você não tem na sua casa e vai deixar de fazer, porque você não tem, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ficou, ok? Oi, bom dia. Até que enfim, que nós vamos finalizar o nosso vídeo do quindim de dia. Gente, olha que delícia. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu pesei a mão no coco, tá? E o quindim não ficou bonitão. Porque eu coloquei coco demais, então ele ficou um pouco espinhozinho. Hum, espetadinho. Aí na sua casa, você não exagera igual eu não. Mas eu tenho certeza que ele está delicioso. Cor. Hum. Maravilha, gente. Maravilha. Ele não ficou belíssimo por causa do coco, mas o coco deu um sabor maravilhoso. Agora eu vou provar desse também, né, gente? Lógico. Porque eu quero um, tá tão novinho, tão gostoso. Vamos provar. Hum. Hum. TudoDeBom.com Delícia, gente. Vocês precisam fazer essa receita em casa, viu? Hum. Gente, agora... Ai. Vou ter que parar de me ver que eu tenho que falar com vocês. Ó. O que eu quero falar com vocês é a respeito do grupo Ritanets. Você quer participar do nosso grupo, do nosso canal, é só falar aí nos comentários pra gente adicionar você, tá bom? E também te pedir, se você ainda não é inscrito por aqui, não perca tempo. Se inscreva, gente. Se inscreva. Por quê? Você não pode perder essas delícias. E não esquece de ativar o sininho também, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. O nosso quindão não ficou tão lindo, mas ficou muito saboroso. Eu garanto a receita. A única coisa que vocês podem mudar. Todo mundo que... Vocês que são meus seguidores sabem que eu tenho a mão pesada, que eu gosto de tudo muito, mas esse foi o meu gosto, colocar essa quantidade de coco. Mas você pode colocar umas 100 gramas de coco. Ok? Então, um beijo enorme pra todos vocês. Fique com Deus. E um ótimo dia. Não esquece de dar o like. Beijo. E até o próximo vídeo.